Salve torcida do Verdão inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Jogador vem conquistando o apoio da torcida nos últimos dias mesmo sem ser utilizado. O Palmeiras deu mais um importante passo rumo ao seu 11º título do Brasileirão na última segunda-feira, 3. De virada, o Verdão bateu o Botafogo por 3 a 1 no estádio Newton Santos, chegou aos 63 pontos no torneio nacional e pela primeira vez abriu 10 pontos diante do vice-líder internacional. Os gols da partida foram anotados por Gustavo Scarpa, de pênalti, Mike e Dudu. Agora, o próximo embate do palestra será no Allianz Parque, na próxima quinta-feira, 6, diante do Coritiba. Como tem apenas o Brasileirão para disputar e a temporada está cada vez mais próxima do fim, a tendência é que Abel Ferreira coloque todos os seus titulares nos jogos até que o título do Brasileirão seja consumado. No entanto, a torcida alviverde está debatendo bastante sobre algumas opções que Abel tem colocado ao decorrer da partida e que estão incomodando bastante. Rafael Navarro. O camisa 29 ainda não caiu nas graças do palmeirense e foi mais vezes criticado quando entrou no duelo desta segunda-feira, 3, contra o Botafogo. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras muito. Obrigado. Na visão dos palmeirenses o atacante já recebeu todas as chances nessa temporada e que Merentiel, que já fez dois gols importantes para a equipe de Abel Ferreira, deveria ter mais oportunidades nessa reta final. A torcida não entende o motivo pelo qual a comissão técnica prefere o ex-botafoguense. Alguns avaliam que o português quer dar minutagem para que o atleta seja vendido. Abel está colocando o Navarro para ele ter minutos suficientes para ser vendido por um bom valor no fim do ano, Merentiel é pro ano que vem, ele tá só querendo garantir a venda, afirmou um fanático palmeirense. Navarro não conseguiu dominar uma bola. Não tem explicação a utilização dele na frente do Merentiel, que marcou dois gols importantes recentemente, Flaco e até mesmo do Hendrick, disse um torcedor. Já outro fanático palmeirense foi mais além. O time tem Hendrick, Merentiel, vários atacantes e quem joga é quem todo mundo sabe que é o pior jogador do elenco, qual a necessidade do Navarro entrar todo jogo. Indagou. E aí torcedor do Palmeiras sua opinião é muito importante, o que você achou? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do Verdão para você. Música 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 Música